E fazer o gol e levar muita complicação ao Paraná Clube, né? O Paraná precisa matar o jogo e tá melhor em campo, mas o placar tá 0x0, né? Já passamos de 29 minutos do primeiro tempo. Vai para a cobrança de falta, David Moreira. Autorizado, bateu direto! Na moral, na moral! Gol! Do Grêmio de Maringá! Uma batida seca de falta pra boca do gol! Acertou pra ali David Moreira, bateu forte de perna direita! David Moreira, é o nome da emoção aqui na Vila, Capanema, na moral, soltou a perna direita! Abre o placar aqui na Vila, é do Grêmio de Maringá, tá aí no replay pra você! Avisou que é bater, abriu ali o goleirão Felipe da equipe do Paraná Clube! Soltou a perna direita, bola quicou, canto esquerdo do Felipe! Um para a equipe do Grêmio de Maringá, zero para a equipe do Paraná Clube! E aí E aí E aí E aí E aí E aí